Estamos de volta às sete horas e seis minutos em visita ao Hospital Regional de Governador Valadares. O vice-governador de Minas Gerais, o professor Matheus, anuncia que não para mais a retomada da construção do complexo de saúde. A execução do projeto foi marcado por várias paralisações e a desconfiança de que a obra seria até abandonada, viu? A TV Leste acompanhou com exclusividade a visita do professor Matheus Simões ao canteiro de obras. A visita do vice-governador de Minas Gerais, professor Matheus Simões, do Partido Novo, faz parte de uma série de vistorias que ele tem feito em obras do Estado. Essa é a última que eu faço a vistoria presencialmente e o avanço é relevante. Estive aqui antes das obras serem retomadas ano passado, a gente percebe as frentes de obras já bem abertas, então toda a parte de piso já em andamento, a parte de revisão de esquadrias também em andamento. Estamos desmontando os drywalls para começar a remontagem ainda nas próximas semanas e com isso eu posso garantir que o cronograma está sendo cumprido. As obras do Hospital Regional de Governador Valadares começaram em 2013, mas foram paralisadas em 2016. Após vários adiamentos, os trabalhos foram retomados em março deste ano. E agora, onde antes havia um prédio abandonado, o que se vê são vários operários trabalhando para concluir os serviços até 2026. Acompanhado de uma comitiva, o vice-governador visitou cada parte das futuras instalações de saúde. Após a vistoria, ele deu atualizações sobre o andamento das obras. A localização do hospital às margens da rodovia, inclusive, facilita esse acesso para não só desafogar o sistema de saúde de Governador Valadares em si, obviamente, o municipal, o samaritano, Nossa Senhora, eles todos vão ser beneficiados por isso, porque a gente consegue trazer pacientes para cá. A superintendente de projetos e obras de saúde e infraestrutura do Estado disse que os operários estão trabalhando no piso do prédio e que em breve, outras etapas da obra serão concluídas. O futuro hospital vai funcionar em uma área de 46 mil metros quadrados, com uma estrutura gigante para atender a demanda de mais de 50 municípios. É uma estrutura bem robusta, são 226 leitos. O foco do hospital é atendimentos de urgência e emergência, com aproximadamente 40 leitos de UTI, sala de cirurgia equipada, toda a parte de enfermaria, são três andares de enfermaria, como toda a parte administrativa, geradores. Uma estrutura bem ampla para a gente poder atender a região. É uma retomada feita por várias mãos, não é só de um deputado ou de dois deputados. É os deputados da base que são votados aqui na região e, claro, a sensibilidade do nosso governador Zeme, nosso vice-governador professor Matheus, sobre a demanda dessa região. Parte dos recursos utilizados para a conclusão das obras do Hospital Regional de Valadares vem da compensação pelos danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana, em 2015. O vice-governador foi enfático ao garantir que acompanha a obra pessoalmente e que ela não será mais interrompida. A população de Valadares e região não precisa ter medo, essa obra não para mais por questão de recursos. É um compromisso do governador Romeu Zema entregar os cinco hospitais regionais e este está na nossa prioridade. deveria ser o primeiro, só não será o primeiro porque nós tivemos um problema com a contratação anterior, tivemos que relicitar o projeto, mas a obra está correndo bem agora, sem nenhum percalço.